Uma grande tela ao ar livre, na verdade, embaixo de um viaduto. Nós estamos no viaduto Ulisses Guimarães, na entrada do lado de cá da Grande Terra Vermelha, lá à Praia dos Recifes, em Vila Velha. E olha só, gente, um dos artistas que está aqui finalizando essa obra é o Fred Farias. Fred, mudou o cenário? Sim, mudou bastante, né? Esse aqui é um projeto em parceria com o artista Anderson Schick e o Ateliê Caso Conjunto, do qual eu sou artista residente. E aí a intenção aqui foi valorizar o território, mostrando a potencialidade que a região 5 tem, né? E essa união da comunidade, né? Aqui a gente é cercado por três bairros, que é 23 de maio, Ulisses Guimarães e a Praia dos Recifes. E aí a gente representou isso através desses elementos, né? A comunidade, o peixe, a praia. As telas têm no total 352 metros quadrados. Muita tinta foi usada aí, né? E muito artista grafiteiro também participou, além do Fred, Anderson Schick, Anderson Mosca, Zack, Fernando Skull e Jodes. Duas equipes trabalharam durante 15 dias só, Fred? É verdade isso? Isso aí, 15 dias a gente fez esse projeto aqui, né? Essa revitalização. O muro estava bem castigado, então a gente levou uma parte para fazer a revitalização do muro e outra parte para a pintura. E o grafite, né? Que é genuíno da periferia, muitas vezes visto aí sinônimo de violência, criminalidade, não é bem assim, não. Inclusive, o presidente Lula sancionou uma lei reconhecendo como manifestação cultural brasileira o grafite, a caricatura, o cartunho e a charge. Essa lei é muito importante para vocês, artistas, né, Fred? É, com certeza, sim. Tudo que vem da periferia, né, tem uma intenção estrutural mesmo, assim, de ser criminalizada. E aí, é importante essas leis, né, que valorizam o artista e reconhecem o trabalho que a gente faz e a importância desse trabalho. No Espírito Santo, também, o hip-hop é conhecido como patrimônio cultural. Isso tudo impulsiona a gente e fomenta com que a cultura cada vez mais se potencialize e se desenvolva aqui no Estado. E essa obra de arte foi patrocinada pela Lei Paulo Gustavo da Prefeitura de Vila Velha, que tem outros projetos aí para deixar a cidade bem colorida, secretária, é isso? A gente já tem um painel lá na região 1, que é na alça da terceira ponte, um painel grande, e aqui a gente faz o segundo painel desse projeto na região 5. Olha, gente, isso aqui vai muito além da arte, tá? O Simval mora há 26 anos aqui no bairro Praia dos Recifes e presenciava esse local aqui de outra forma, né, Simval? O que mudou para a comunidade? Mudou muita coisa, a autoestima das pessoas que passam para ir para a praia, os turistas que vêm visitar a Praia do Recife, que é uma das melhores praias da quinta região, tá? Para criança, para idosos, entendeu? Todos os moradores elogiaram o trabalho dos artistas aqui, que fizeram, mudaram a estética aqui do viaduto, né, que era aquela poluição muito feia, visual, entendeu? Então foi excelente o trabalho do pessoal. Tchau, 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 tchau.